Música O acesso à educação é um direito garantido pela Constituição. Afinal, é através dela que uma pessoa conquista condições dignas de vida. Mas será que na prática a educação é mesmo um direito adquirido a todo cidadão? Na sua opinião, o acesso à educação no Brasil é fácil? Não, é bem difícil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Infelizmente, a gente tem visto aí a dificuldade que o governo tem para fornecer educação de qualidade. Então, existe muita diferença entre estados. Uns estados conseguem fornecer melhor, outros conseguem fornecer com mais dificuldade. Mas o acesso à educação existe. Mas não existe, assim, uma educação de qualidade. O relatório de 2012 da PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, revelou que o número de analfabetos diminuiu em dois anos apenas 1,1% no Brasil, alcançando a marca dos 12 milhões e 900 mil pessoas. Um número que impressiona. E levanta uma questão. Como é a solução para que todos tenham acesso à educação? Seria que os nossos governantes pensassem um pouco mais nos carentes. Infelizmente, não é bem por aí, né? A solução é o investimento público mesmo, real, sem manipulações, sem forma. O governo investir na educação, até privilegiando um pouco quem vai para a periferia, dando um salário melhor. E também eu acho que a sociedade também tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a iniciativa dos próprios pais, ou dos conselhos de escola, incentivar para que os pais participem das atividades escolares, e as escolas até ficarem abertas em finais de semana, não só para atividade de lazer, mas para atividades, palestras, edificantes, como, por exemplo, alguma coisa no sentido psicológico, de como organizar a família, de como educar. Eu acho que, nesse sentido, sim, as coisas podem melhorar. Fora o investimento do governo, tem que ter um incentivo para o estudo, né? Hoje, os estudos de nível básico, você tem acesso, mas os estudos, assim, no nível superior de uma faculdade, uma universidade, fica mais difícil. A pessoa pode até ter o sonho de se tornar médico, mas hoje, pagar um curso para ser médico é muito difícil. E será que existe mesmo diferença no ensino, entre escolas públicas e particulares? Com certeza. Ah, existem, né? A gente vê que a escola pública, ela está muito degradada. Há muitos anos atrás, talvez, eu acho que nem eu tenha pegado essa época, os alunos que saíam da escola pública, iam para particulares, eles iam para reforçar, era uma vergonha. E hoje em dia, é o inverso. Ah, existe uma diferença enorme, o vale é muito grande, existe um vale enorme entre o ensino público e o particular. Então, existem profissionais empenhados no serviço público, mas talvez não tão bem remunerados quanto o particular. Então, talvez o empenho do profissional na área de educação, ele não se empenhe tanto devido aos vencimentos dele, e também como, assim, o material para trabalho, né? O material didático, se existe, assim, uma grande diferença entre o público particular. Afinal, quanto custa a educação? Essas e outras discussões hoje, no programa Ponto de Equilíbrio. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. De segunda a sexta-feira, meia-noite. Acesse o nosso site www.programa.deequilíbrio.com.br E hoje, vamos falar sobre mais um tema muito importante para você pai, para você mãe, para você que investe na educação, alfabetização no Brasil. E é com enorme prazer que eu recebo a doutora Sandra Pugliese. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme recebê-la aqui, a doutora é professora e pedagoga, e vai falar sobre esse tema, alfabetização no Brasil. Um tema que vem sendo muito questionado, por pais, por professores, por alunos. Como anda a alfabetização do brasileiro? Bom, boa noite. De tudo, obrigada pelo convite. A alfabetização no Brasil hoje está um tanto quanto caótica, porque a gente vê aí crianças passando pelo primeiro ano do ensino fundamental e não aprende a ler e escrever. Inclusive, se você for numa escola hoje, pública, você pode visitar o terceiro, quinto, sexto ano, às vezes o oitavo ano, e você vai encontrar crianças que não sabem ler e escrever. Eu acho que isso vem, diversos, vários motivos influenciam nesse problema. Por exemplo, baixo investimento no salário do professor, falta de, são condições precárias mesmo, do trabalho do professor. A gente precisa de uma formação melhor, os cursos de pedagogia precisam se reestruturar. Mas eu acho que, antes de tudo, mais emergente o que está lá e a gente precisava resolver é a questão dos métodos de ensino. Por quê? Porque hoje a escola, principalmente a escola pública, porque a escola particular ainda tem uma certa flexibilidade, ela pode escolher como ela quer ensinar os seus alunos. Mas a escola pública precisa seguir as determinações do governo. E hoje o que a gente tem é que as escolas precisam, as crianças precisam ser alfabetizadas com o construtivismo. Construtivismo. É isso. E o que vem a ser construtivismo? Bom, o construtivismo é uma teoria que ela foi elaborada por um psicólogo, Jean Piaget, e, na verdade, as coisas se confundem um pouco. Porque, na verdade, esse método de alfabetização, ele nasce nos Estados Unidos, com autores como Frank Smith e Goldman, e eles diziam assim, que a criança, que leitura é compreensão. E que, então, a criança, para ler, ela não deveria decodificar, ficar presa nos sinais gráficos. Ela devia ver a palavra como um todo. Ela devia compreender textos. E que, então, o ensino que existia até então, que era pautado no entendimento de fonemas, de sílabas, ele estava ruim. Então, a gente deveria preparar essa criança para o mundo trazendo textos. Quer dizer, seja aquela B com A, B, B com E, B, S com I, C, é isso daí? Isso, isso, exatamente. Eles falaram que isso não poderia mais acontecer. Então, esse movimento, que internacionalmente foi conhecido como World Language, ele foi difundido por vários países do mundo, e as pessoas começaram a usar, porque é uma teoria muito bonita, então, vamos ensinar contextos. E aí, as cartilhas pararam de ser usadas, os livros de alfabetização pararam de ser usados, e os professores, então, trabalhavam só com textos literários, e atividades que eles elaboravam. Quando foi isso, mais ou menos, doutor? Nos Estados Unidos, esse movimento inicia-se na década de 70. Inclusive, assim, é bem interessante, eu acho que o Brasil precisa começar a enxergar os exemplos dos outros países, porque eu acho que um exemplo positivo e negativo, a gente sempre cresce e aprende. Lá nos Estados Unidos, eles trabalhavam, então, com método fônico, ensinavam fonema, ensinavam letra, ensinavam sílaba, e as crianças caminhavam. No final da década de 70, eles faziam uma avaliação, fizeram uma avaliação a nível nacional, e verificou-se que 2% das crianças tinham dificuldades na aprendizagem da leitura. 10 anos depois, que foi a década em que o Holy Language disseminou nos Estados Unidos, 20% das crianças, 10 anos depois, tinham problemas na... Aumentou drasticamente. Drasticamente. Isso 10 anos depois. Isso preocupou os Estados Unidos, eles começaram a se mobilizar para tentar entender. Mas o movimento continuou. Isso, aí na década de 90, 1994, se eu não me engano, houve uma outra avaliação, e eles verificaram que, principalmente no estado da Califórnia, que foi onde mais... que mais abraçou esse movimento do Holy Language, 50% das crianças estavam... Muito. Então, assim, você percebe que houve uma progressão negativa, que não estava dando certo. E numa velocidade incrível, não é? Porque você sai de 2 para 50... Em 20 anos. Então, os Estados Unidos mobilizaram, criaram comitivas com diversos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. E hoje, no ano 2000, eles publicaram um documento, que é o National Reading Panel, que fala quais são as habilidades necessárias para que uma criança aprenda a ler e escrever e depois desenvolva essa leitura. Então, hoje, eles já caminham... Não existe mais Holy Language nos Estados Unidos, e eles já caminham para os métodos que vão o quê? Ensinar a criança a ler e escrever através da decodificação, letras, fonemas, letrinha por letrinha, até entender a palavra. No Brasil, isso vem para o... Ele chega no Brasil, esse movimento, com o nome de construtivismo. Chega junto. Mas, na verdade, deveria chamar-se método global, porque é o método de aprendizagem na alfabetização. Que aí acontece aqui nos anos 80, o que estava acontecendo... Lá na década de 70. É, começa a disseminar esse material e tal. Mas os parâmetros curriculares nacionais, aqui no Brasil, eles foram publicados, acho que em 1997, ou seja, já havia uma experiência para se basear, mas isso não houve. E os parâmetros curriculares nacionais, eles dizem exatamente que a gente tem que ensinar contextos, inserir diversos gêneros textuais, e sílabas e letras não devem ser ensinados. que a criança vai aprender o quê? Eles acreditam que a criança aprende do global, e depois ela acaba prestando atenção nas sílabas. Ou seja, o que é muito contado é o contexto. Ou seja, você pega um texto, você vai, mais cedo ou mais tarde, você vai entender o que significa aquela palavra, porque o contexto... Mas por dedução. Você entra mais na dedução. Exatamente, por dedução. E aí eu te pergunto, como é que num texto complexo, uma criança vai deduzir todas as palavras? Se a gente tem um alfabeto com 26 letras que nos permitem escrever qualquer palavra da língua portuguesa, para que eu vou decorar a imagem? Por exemplo, janela, panela, mesa. Por que eu vou decorar a imagem de cada sílaba se eu posso escrever cada uma dessas palavras? Então, você vê que há um pouco de incoerência aí. Bom, aqui no Brasil, hoje, cresceu muito o movimento dentro da academia. O conhecimento da academia tem mostrado que, assim como as pesquisas nos Estados Unidos, em outros países, que os métodos que ensinam letras, ensinam fonemas, eles são muito mais eficazes do que aqueles métodos que ensinam com textos. Isso é bom, ou seja, a criança, para ela aprender a ler e escrever, ela precisa conhecer as regras de combinação entre letras e fonemas para poder, então, escrever uma palavra, escrever uma sílaba, porque, na verdade, a gente tem um sistema alfabético. O que é um sistema alfabético? É um sistema de letras que existem combinações entre essas letras que a gente consegue fazer e escrever qualquer palavra. Então, essa é uma das habilidades que está sendo destacada na literatura, na pesquisa, como muito importante na aquisição da linguagem escrita. E a rede pública de ensino ainda não se enquadrou, ela continua no outro sistema. Isso, eles continuam ainda com o construtivismo. assim, eu não estou dizendo em nenhum momento que a criança não deve aprender com texto, não deve ser dado para ela texto. É lógico que o objetivo da leitura é a compreensão. Só que, para eu poder compreender, eu preciso primeiro aprender a ler. Não é? Como que eu vou compreender um texto se eu não consigo ler as palavras que estão lá? E, na verdade, a maioria das pesquisas mostram que as crianças que têm os maiores problemas de compreensão são aquelas que não conseguem decodificar. São aquelas que têm muito problema para ler e escrever. Então, isso é um conhecimento que tem crescido muito no Brasil, desde a década de 80 até agora. A gente tem pesquisadores aí em diversas partes do país que estão trabalhando com essas ideias. A gente tem divulgado em seminários, pequenas iniciativas, como congressos. Também existe um livro que a Câmara dos Deputados encomendou para um grupo de pesquisadores brasileiro, até americano, francês, para entender por que a alfabetização no Brasil também não dá certo. Esse livro, eu fui pedagoga durante muitos anos, eu fui professora e nunca tive acesso, porque são conhecimentos que não chegam na área da educação. Eu não sei como, porque eu passei tantos anos dando aula, cega, e agora parece que abriram as cortinas, e eu consigo entender. Inclusive, vou te contar aqui rapidinho a minha trajetória. Fui professora da rede pública e fui uma professora construtivista. Eu trabalhava com textos. Isso eu dava texto para a criança, eu tentava fazer com que eles entendessem as palavras, compreendessem as palavras a partir do texto. E isso é muito complicado. Ou seja, na escola pública, com 35 alunos dentro da sala de aula, fazer um trabalho desse é quase impossível. Eu passava, o final do ano eu ainda tinha lá, de 35, ainda tinha 10 crianças, que ainda não tinham, 10, 12 crianças, que não tinham aprendido a ler e escrever. Mas isso é muito sério. É muito sério. É muito sério, porque é a base. Como é que a criança passa um ano, dois anos, sem saber, é o básico, ela não aprendeu a ler. Não aprendeu a ler. E essa criança, se ela vai para o segundo ano, ela também não aprende a ler e escrever. Por isso que está aí, cheia de criança, nos anos mais avançados, que não aprendem a ler e escrever. Porém, eu me critiquei muito. Falei, como pode isso acontecer? É a vida escolar, é a vida de uma criança, de alguém que está nas minhas mãos. Se ela não aprender aqui comigo agora, o que vai ser dela? Passei a me questionar, me questionar, até que percebi, mudando a minha prática, que eu estava ensinando o quê? Fonema, letra, palavrinha, eu fazia lista todo dia com eles, exatamente para ensinar do pequeno para o grande. Depois eu entrava com o texto, sim, cantigas, palendas, fábulas, porque o texto é importante muito. Afinal, a gente lê para isso, para compreender. Então, a gente precisa de um texto. Só que eu percebi o quê? Que eles precisavam de uma base. Foi onde eu fui para o PUC São Paulo, e lá eu aprendi, conheci um conceito que, para mim, revolucionou, que eu tenho passado para todos os professores, que é a consciência fonológica. E a consciência fonológica, além, é a segunda habilidade que tem sido apontada nas pesquisas, como importante, primordial, para que uma criança tenha e possa, e que vá ajudar na aprendizagem da leitura. E o que é a consciência fonológica? É a habilidade que a gente tem de refletir sobre os sons da fala. Então, a gente vai refletir sobre o fonema, sobre sílaba, sobre aquele, olha, pá, nela, pá, tô, começa igual, comecinho. É o P com A, que dá o pá, que forma a panela, que forma o pato. Isso. E a criança, ela tem condições de refletir, ela tem essa habilidade desde cedo. Por isso que as crianças pequenininhas, desde a educação infantil, eles gostam muito de parlenda, de cantiga, porque a sonoridade é algo que... Assimila fácil, né? Isso. E atrai demais. Então, assim, a gente precisa, assim, começar a desenvolver, nas salas de alfabetização, métodos voltados para desenvolver a consciência fonológica das crianças, porque isso não existe. E mostrar para as crianças o quê? As regras de combinação entre letras e fonemas, para que elas possam entender que a letra L, por exemplo, R, I, mas A, dá lá, né? Ou então, aí eu vou conseguir escrever bola, né? Bó, lá. E o mesmo lá que eu escrevo o lado bola, é o mesmo lado lápis, porque isso é o básico, né? Agora... E a senhora, acho que isso está ligado de alguma forma, porque o que assusta isso a gente presencia, infelizmente, parece que está se agravando no Brasil, a criança, o adolescente, comete erros, assim, cometem erros crassos, tanto escrevendo, como falando, e às vezes tem dúvidas em palavras básicas, básicas, não sabe soletrar uma palavra básica, que é do dia a dia. Quer dizer, isso já vem de uma formação deficitária? Sim, eu acredito que sim, porque a criança, ela vai... O que tem acontecido muito no construtivismo, que também eu acho que é um erro teórico. Os professores estão... Fazem assim, olha, escreve, a criança, mas eu não sei, mas escreve do seu jeito. Então, a criança vai escrevendo, e aí ela escreve errado, e o professor não corrige, né? Ah, eu não posso corrigir a criança, porque ela está ainda construindo o conhecimento dela. Então, aquele... Mas não seria a hora de... É, seria a hora, seria a hora de corrigir. Porque, assim, acho que o primeiro passo, assim, a criança aprendeu a ler e escrever, você precisa mostrar para ela como se escreve uma palavra, né? Cabeça é com C cedilha, não é com dois S's. Exatamente. Ela precisa saber disso, e ela só vai saber disso ao momento que você contar, ao momento que o professor dá essa informação para ela, né? Mas o que acontece? O método fônico, que é o método que vai trabalhar a consciência fonológica, né? Os fonemas, a fônica, ele tem sofrido... É alvo de muitas críticas, né? As pessoas falam, ah, é um método muito... Como eu posso dizer? Ele é muito certinho, as crianças não gostam, é muito fechado, é chato. A senhora está falando certinho demais, É, ele é... Ai, me fugiu a palavra agora. Ele é sistemático demais, né? Sistemático demais, porque às vezes a criança tem que sentir o fonema na garganta, tem que ver como é que faz a boca, e numa sala de 35 crianças não dá. Então, assim, acabam impondo vários problemas para que não seja utilizado o método fônico, né? E o que deveria estar acontecendo é a utilização do método fônico. Mas ele não é utilizado, e acaba que as crianças, então, vão aí para o segundo ano sem saber ler e escrever, ou então até mesmo começam a escrever de uma forma, assim, que elas não compreendem, né? Fica uma... E a senhora falou, e não corrige, né? Porque vai passando um ano para o outro e a situação vai se agravando. Vai se agravando. Porque, inconscientemente, também vai ficando com vergonha, né? Porque aí escreve errado, aí alguém fala, pô, mas como é que você escreveu isso aqui? Mas se ela não aprendeu lá atrás, é complicado. Sim, sim. Na verdade, o que a gente precisa fazer agora? Precisa, então, mudar, sim, o método de alfabetização. Precisamos ensinar as correspondências entre letras e fonemas para as crianças. E desenvolver a consciência fonológica. Para quê? Para que eles aprendam a ler e escrever. Aprendeu a ler e escrever? Aí, sim, a gente coloca texto, né? A gente coloca cantiga, parlenda, a gente começa com textos menores e depois vai ampliando. Por quê? O que acontece? No comecinho, a criança, mesmo a criança que já aprendeu a ler e escrever, ela ainda lê de forma bem paradinha. Bem pouca. Não sei se você já viu uma criança lendo. Acabou de ler. Aí ela vai ler. A. Ca. Za. É. Ela lê assim. E as pessoas falam que essa leitura vem, acontece por causa do método fônico. Não é. A criança lê assim por quê? Porque ela ainda está se apropriando do sistema de escrita. Agora, a partir do momento que ela começa a ler uma palavra um determinado número de vezes, aquela palavra é gravada na memória dela. Ou seja, numa próxima leitura que ela fizer... Ela já reproduz rápido. Ela vai bater o olho casa. Né? Ou seja, não que ela não esteja processando cada uma daquelas letrinhas, mas ela vai bater o olho... Ela puxou na memória e é casa. Isso. E o quê? É a velocidade com que ela vai aumentar a leitura é que vai dar compreensão. Porque uma criança que lê uma frase inteira, um parágrafo inteiro dessa maneira, a. Ca. Né? Chegou no final, ela já não lembra mais... No começo da história. Por quê? Realmente, assim, é um processo que ela está construindo ainda. Ela está começando a ler e escrever. Então, ela precisa daquele tempo. Mas, a partir do momento que aquilo for se automatizando, e automático é uma palavra boa no caso aqui, porque os processos automáticos fazem parte da nossa vida, né? A gente consegue dirigir, conversar com alguém ao mesmo tempo, né? A gente consegue lavar a luz... Com a prática, né? Isso. É importante, porque os processos automáticos fazem com que a gente consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, para de momento que ela automatizar a leitura, a compreensão vem. Nós falamos sobre o ensino, escola, e eu sempre pergunto para os nossos entrevistados, para os pais, qual a dica que a gente pode passar aos pais, quando ele... Primeiro, como ele detecta o problema? Ele pode, de repente, o filho, a filha está na escola, mas ele está notando que não está legal. Como é que ele pode detectar o problema? E, segundo, qual a dica que a senhora pode passar para os pais que podem ajudar a criança nessa fase? Bom, primeiro, é fácil detectar o problema, por quê? A criança, no primeiro ano de alfabetização, as pesquisas mostram que em seis meses, oito meses, no máximo, a criança já... Criança que está sendo bem ensinada, ela é capaz de aprender. Porque você vai mostrar as correspondências entre letras e ela vai começar a escrever. Isso em seis meses? Isso em seis meses. É possível uma criança que não tenha dificuldades de aprendizagem, aprender. Ou seja, a criança está chegando ali em agosto, setembro, não está lendo, é grave. Isso tem acontecido em muitas salas de alfabetização. Então, assim, é importante os pais se preocuparem e conversar com o professor, falar, meu filho não está aprendendo. E se eu ver que na escola o professor não vai ajudar, não tem como, porque ele vai continuar falando que precisa ensinar com texto, não pode ensinar letra, eu recomendo ensinar em casa. Porque, na verdade, é o que tem acontecido muito. Infelizmente, e infelizmente mesmo, essa população que está na escola pública, eu acho que é a população que mais precisa da gente. Exato. Precisa do acesso à cultura, precisa aprender a ler e escrever. E a gente está tirando essa oportunidade para essas crianças. Então, eu acho que em termos de políticas, a gente precisa... Passou da hora de rever o que está acontecendo no Brasil, assim como os Estados Unidos, que eu contei o caso aqui, França também, Inglaterra, são países que passaram pela mesma situação e modificaram todo o sistema para poder dar conta desse problema. Então, o Brasil precisa, sim, fazer isso. E os pais, eu acho que tem que cobrar, cobrar da escola, cobrar do governo, porque é o filho dele que está lá na escola e é o filho que não está aprendendo. E é um direito do pai, não é? É um direito do pai cobrar, é um direito à educação, é um direito à escola, é um direito do cidadão brasileiro. É um direito do cidadão brasileiro. E a gente, infelizmente, essas crianças precisam aprender a ler e escrever. Porque, vamos pensar, as escolas públicas não têm esse problema. Elas não precisam seguir algumas políticas públicas e estão lá ensinando letras, ensinando fone, mas chegou no segundo ano, está todo mundo lendo e escrevendo. Então, a gente tem que mesmo ver o que está acontecendo na escola pública e melhorar a qualidade da educação. Precisa. Mas o ensino também, na particular, pelo menos nessa parte, a parte que a gente tem mais contato de ler e escrever, às vezes acontecem coisas de assustar. A gente vê um bilhete que um adolescente deixa para o pai, de escola particular. Em tese, teve um ensino mais sofisticado, mais caro, mas com erros primários. Será que a internet não tem uma parcela de culpa aí, doutora? Porque o linguajar que eles usam em Facebook é totalmente descompromissado. É, as crianças acabam misturando um pouco as coisas, acabam trazendo essa linguagem muito coloquial que eles têm para dentro da escola e que acho que isso precisa ser separado mesmo. Mas o professor precisa mostrar para ele. Falar, olha, aqui na escola a gente tem que escrever de acordo com o que o livro está pedindo. Porque a gente tem as variantes linguísticas, em que a gente tem que respeitar todos os tipos de fala, mas dentro da escola eu não tenho como deixar meu aluno escrever errado e continuar falando errado. Eu preciso mostrar para ele como se escreve certo, porque é ensinar o direito que vai fazer com que ele tenha mais autonomia e possa exercer de fato a sua cidadania. Então, eu não posso deixar a criança passar a vida inteira errando, escrevendo errado. Eu acho, sim, que na verdade a língua portuguesa, a educação na língua portuguesa tem muito a ganhar com as contribuições que a ciência está trazendo. Agora tem nascido com cada vez mais força uma nova ciência, que é a ciência da leitura. E nessa ciência são juntados conhecimentos da pedagogia, ou então da psicologia cognitiva, das neurociências. E essas ciências têm mostrado o quê? Como o cérebro aprende a ler e escrever e como a gente desenvolve a leitura e escrita, inclusive com imagens cerebrais, sacadas de ouro. É, a tecnologia chega em todo local. Sim, sim. Não tem jeito. E, assim, os resultados que a gente tem em pesquisa hoje trazem muitas contribuições, muitas contribuições que a pedagogia, que a educação deve utilizar, que não podem mais ficar sem que os professores... Continua assim, sim, que os professores desconheçam a importância desses novos conhecimentos. Porque, inclusive, assim, como que a gente pode pensar em reforma após reforma na educação sem considerar o conhecimento científico? Se a gente tem esse conhecimento científico, por que não utilizar? Assim como o exemplo de outros países. Então, o Brasil tem bons pesquisadores, a gente tem as agências aí... É isso que eu ia perguntar para a senhora. Como o profissional brasileiro está preparado para isso? Os pesquisadores? Exato. Os pesquisadores, os professores, estão preparados para tomar as posturas que tem que tomar para melhorar isso daí? Olha, eu acho que os pesquisadores têm contribuído com pesquisas, artigos, livros. A gente tem artigos muito bons, teorias que estão sendo desenvolvidas, mas que eu acho que está faltando aonde? Na formação do professor. E é complicado a gente falar, ah, o professor isso, o professor aquilo, a culpa não é do professor. O professor é só onde a corda estoura, porque, na verdade, onde começa a falha? Nos cursos de pedagogia, que não tem ensinado um professor a ser professor. Quando a gente sai do curso de pedagogia, a gente não sabe como dar aula. Então, é complicado. Os professores chegam na sala de aula e têm que aprender tudo. E esses conhecimentos básicos que estão vindo aí da ciência não estão ainda na pedagogia. A gente aprende filosofia, mas não aprende como a criança aprende a ler e escrever. A psicologia cognitiva não está dentro da pedagogia e precisa entrar. Eu acho que, sim, os professores têm condições, sim, de se apropriar desse conhecimento quando eles tiverem a oportunidade... Eles vão dar aquilo que recebemos, não é? Exatamente. Os cursos de formação hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, existem muitos cursos de formação para professor, todos ainda dentro do construtivismo. Assim, propondo aprendizagem em contextos. Então, você ainda não vê iniciativas, principalmente políticas, governamentais, pensando em disseminar o método fônico. Não tem. Acho que toda essa pesquisa que tem vindo, a importância de a gente mostrar a relevância do método fônico, de explicitar as relações entre letras e sons, de desenvolver a consciência fonológica nas crianças, isso está vindo de onde? Está vindo da academia, está vindo da pesquisa. Mas a academia precisa se encontrar com a informação. Fazer chegar isso aos professores, aos pedagogos, para disseminar. Exatamente, exatamente. Então, foi por isso que até trouxe o livro. Se a senhora puder falar, eu vou segurar para mostrar para o nosso telespectador aqui, esse livro aqui, Ensinando com Letras e Sons. É isso? Isso. Então, nesse livro, eu escrevi com o seguinte objetivo. A gente tem muita teoria na área da psicologia cognitiva, teorias até profundas, que a gente demora um certo tempo para ler, entender, compreender. Quando eu entrei no mestrado, demorou um tempão até eu assimilar tudo aquilo, porque são conhecimentos novos demais. E eu vejo que não chega na educação. Então, qual foi o meu objetivo? Eu pensei de escrever resumidamente o que uma criança precisa para ler e escrever. Uma linguagem para professor, falando, olha, a gente precisa desenvolver a consciência fonológica, conhecer as relações entre letras e fonemas, e aí sim fazer com que a nossa criança aprenda a escrever. E aí propus algumas atividades para desenvolver a consciência fonológica. Então, olha, a teoria é mais ou menos essa. A gente tem que pensar nisso aqui. Então, como fazer isso na prática? Então, foi isso que eu pensei nesse livro. E esse outro, que é o Conhecendo as Letras e os Sons. Isso. Como eu disse para você, os livros didáticos e cartilhas foram tirados da sala de aula. Mas eu acho que os livros de alfabetização, o sistema estruturado, ele precisa existir. O professor precisa de uma referência para poder ensinar seus alunos. E foi, na verdade, esse aqui é um livro de alfabetização. É um livro com atividades para desenvolvimento da consciência fonológica, para que as crianças utilizem em sala de aula. Nosso programa está terminando. Eu queria agradecer a sua participação. Obrigada a vocês. Prazer enorme ter a recebido aqui. Gostaria de deixar à sua disposição para as considerações finais. Algo que eu não perguntei, algo que a senhora acha relevante falar para o nosso espectador. Por favor, fique à vontade. Bom, eu acredito no Brasil e acredito que a gente pode fazer, melhorar a educação, alfabetização e transformar aí as nossas crianças em cidadões, desenvolver a cidadania que eu acho que o Brasil precisa para crescer e para se desenvolver. Porque o Brasil é um país grande e está se desenvolvendo e eu acho que a gente vai chegar lá com a educação. Foi um prazer enorme recebê-la. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite. Segunda a sexta-feira, à meia-noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Boa noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora, novo horário. Segunda a sexta-feira, meia-noite. Um pouco mais cedo. Não esqueça, de segunda a sexta, meia-noite. Espero por você. Boa noite. E aí